Olá pessoal, eu sou o Marcelo da PowerTech Multimídias para apresentar para vocês o desbloqueio de tela da Infinity a gente está aqui numa FX50 então o que a gente fez nesse carro? a gente instalou TV, Full HD, Smart Link e desbloqueamos a imagem para o carro funcionar em movimento então o sistema original do carro está aí nada é perdido, iPod, GPS que vem de fábrica tudo é mantido normalmente bom, então através aqui do auxiliar a gente vai acessar a TV HD então está aí, rolando a TV de alta resolução certo? para fazer a troca de canal é através aqui do controle remoto aí na Band aqui a gente vai entrar no Smart Link bom, para quem não sabe o Smart Link ele faz um espelhamento total do smartphone, aqui no caso o iPhone com a tela do carro uma peça que a gente instalou aí atrás do painel da Infinity então por exemplo, a gente pode acessar aqui o Waze que é um aplicativo aí de GPS certo? então está lá o Waze na tela aqui no celular e na tela do carro detalhe muito importante que a gente está falando de um espelhamento via wireless hoje a gente tem aí um espelhamento via cabo HDMI a nossa peça é via wireless então você tem aí o GPS na tela do carro isso aí pessoal apresentados bloqueio de tela Infinity FX50 e aí e aí